Oiê, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu tô muito empolgado porque eu vim testar um produto com vocês um produto de beleza Cara, faz tempo que eu não testo alguma coisa de beleza, eu acho, com vocês se eu não me engano É porque eu não queria gravar? É porque eu não queria testar? Não, é porque eu não tinha dinheiro mesmo Na verdade ainda não tem Não, é porque não tem dinheiro mesmo pra comprar Mas a minha irmã comprou esse produto que, assim, todo mundo usa nas maquiagens e eu sempre fiquei, assim, babando querendo saber qual que é desse negócio, o que ele faz na pele e tal, que é o primer, como vocês puderam ver aqui no título, ainda não usei Vou usar com vocês, não sei se eu sei fazer resenha, mas eu queria testar aqui com vocês e ver se é tudo isso mesmo e pra quem também nunca usou um primer, saber como que é, tá bom? Então é isso, chega de conversa fiada Vamos começar o vídeo Gente, essa é a embalagem então, eu achei super bonitinha a embalagem Lembra aquelas sombras que vinha assim, tipo, em gel, sabe? Que tinha várias coloridas Não lembra, ó? Tá ficando? A embalagem, assim A caixa já foi pro lixo porque ela já jogou fora Mas então tá Eu vou ler aqui pra vocês o que que tá escrito aqui na embalagem Vulti Primer HD Miniminiza a aparência dos poros e das linhas de expressão Hidratante Maior fixação da maquiagem Antioxidante Toca aveludado Enriquecido com chá verde e vitamina E Dermatologicamente testado 30 gramas E ele é assim É transparente Ele é de pumping Aqui a tampa E de pumping E tá E o primer é branco Não sei se tem que agitar Antes de usar Deixa eu ver aqui Com a pele limpa e seca Já estou com a pele limpa Seca não tá Porque tá um calor Aí toda hora eu vim aqui Com a toalhinha e bato Pra tirar o suor Cara Do nada o verão chegou E olha que hoje já é outono Segundo dia do outono Com a pele limpa e seca Utilizando a conta dos dedos Aplique nanã Em todo o rosto Do centro para as extremidades Não tá falando nem a quantidade Não esfregue o produto na pele Eu já ia esfregar Para o efeito desejado É necessário apenas uma camada Bom, não tá falando Que tem que agitar Então eu não vou agitar Vou colocar aqui na minha mão Vou tentar Essa câmera lá não foca, né gente Porque vocês sabem Que eu não tenho essa câmera Que fica focando Então eu vou colocar um pouco aqui Pra vocês verem a consistência Sabe qual que é a consistência Que lembra de um protetor solar Ó, ele não é pesado Ele é bem liquidozinho, ó Só que parece que tem cobertura, né, ó Parece pasta de dente Vou aplicar no rosto Pelo que eu vi as blogueiras usando Elas passam aqui, aqui Aqui na zona T Que é só pra fechar os poros, né E o restinho passa no resto do rosto Pra fixar a maquiagem Tem cheiro de... Cheiro não É cheiro doce É um cheiro meio forte, cara Lembra? Cheiro de cola Ih, cara Será que isso tá estragado? Será que venceu e ela não viu? Não tem dado de validade na embalagem Deveria ter dado de embalagem aqui Como que a pessoa vai saber Se venceu ou não o produto? Ih, é mesmo Deixa eu espalhar isso aqui Antes que seque Gente, eu vejo as pessoas passando primer E eu pensei que era outra coisa Tipo Tá parecendo Ó Eu passei protetor solar Vou dar o zoom pra vocês verem Parece que eu passei protetor solar, ó Será que eu apliquei muito? Ou tem que espalhar mais? Deixa eu ver se tem que espalhar mais Bom, apliquei Vou esperar uns 5 minutinhos Pra ver se a pele absorve Mas Eu estou com aquela impressão De que eu passei protetor solar Sabe? Aquele bem peguentozinho E o cheiro não é nada agradável Tem cheiro de cola, cara Bom, já se passaram 5 minutos E assim As impressões primeiras que eu tenho Se tu mora num lugar quente Isso vai fazer a sua pele ficar mais oleosa Porque a minha Olha como tá Olha isso aqui Tá pingando suor, ó Tudo bem que eu tô aqui com a luz artificial E tá tudo fechado aqui Eu acho que a função dele Tinha que ser a mesma função Daquele leite de magnésio, sabe? Que segura a oleosidade Não sei se eu estou falando besteira, cara Mas eu acho que Eu vou passar a base agora por cima Eu não sei não Eu acho que a minha pele vai ficar Mais oleosa do que já está Ih, caraca Meu pincel tá sujo Vou aplicar a minha base com a mão mesmo Gente, enquanto a base dá uma sentada aqui na minha pele Eu pesquisei na internet O preço desse primer aqui Tá 40 golpes E assim Eu não daria, sabe? Não É não é uma coisa que eu não consiga viver sem Não sei se é porque eu tô usando a primeira vez Não sei se é porque é a primeira vez que eu estou usando Mas eu tenho uma coisa pra abrir aqui de parênteses A base, sim, ela senta no rosto O rosto, a base, ela fica mais aveludada Eu senti isso A minha pele, a minha base não é das melhores A minha base não tem uma cobertura tão alta assim E assim que eu apliquei a base Depois do primer Eu já senti que a pele ficou mais aveludada assim E é um ponto positivo que eu gostei desse primer Um ponto negativo é que eu acho que deixa, ó A pele com esse iluminado de suor mesmo Até porque minha pele tá suada Mas é isso Eu vim testar com vocês Eu tinha curiosidade de saber como que é Que é esse tão falado primer que todo mundo diz É isso E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar no gostei Se tu ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve Me siga lá no Instagram É arroba leokingoficial É isso Muito obrigado por me assistirem até aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau